Olá Beatles fãs, Eduardo Quitolina na área A gente coleciona alguma coisa dos Beatles aí como diz aí no meu perfil Deixa eu mostrar pra vocês aqui, aqueles que são fãs do George Harrison, já que eu vou falar do George Harrison Olha o mousepad que eu arrumei, né, bom, mas hoje o assunto é o Cloud9, né, o Cloud9 que fez aniversário essa semana E eu tenho algumas reportagens, algumas curiosidades da época, né, que realmente foi um disco que até hoje eu gosto de escutar muito Então a imprensa na época deu bastante mídia, né, deixa eu ajeitar melhor a câmera aqui Então, tem uma coisarada ali, mas não dá nada Ó, então essa é a veja da época, essa aqui, ó, a virada de Harrison Por quê? Porque aqui tá uma matéria também sobre o Gontrope, que foi o disco anterior Então eu fiz umas, coloquei os recortes aí Ó, houve uma grande, uma grande divulgação tanto nas revistas quanto nos jornais Ó, aqui eu peguei algumas, algumas letras aqui Mas aqui tá o do Estadão A matéria falando Ó, isso aqui é uma divulgação da Warner, mas na revista Biz, né A revista Biz, que era marcada por músicas, entretenimento, né, dos jovens naquela época E ele, inclusive, a Warner, então fez a divulgação, conversou com ele e tal E ele, dizendo que os instrumentos são nada de digitais, né Tudo analógicos, enfim, tudo analógico Acho que ele ia ficar apavorado hoje do que tá Imagina ele com a inteligência artificial Ó Então isso tudo é matéria De divulgação, ó Aqui o jornal local, aqui de Porto Alegre Aqui eu botei uma foto do Magical Mistritor Aqui Aqui também Matéria Falando sobre o Cloud9 As divulgações Aí já aqui já parte pra Essa página aqui do segundo caderno do jornal local Aqui Sobre o A excursão do Japão E também eu tenho O mix O mix Que é De divulgação da Warner Com o Iwisfeb Né Que ele é amplamente divulgado aí no No Youtube Tem bastante Tem This is love Ó Aqui Pra quem não conhece, ó São três, quatro músicas Mas aqui é David David Liroth O Aerosmith E o George Tá, então isso é divulgação pra imprensa Pras rádios Material só de divulgação Também Deixa eu mostrar aqui pra vocês Que é Os programas de rádio que ele andou indo Uma rádio de Los Angeles Ó Uma rádio de Los Angeles QLOS Studios Los Angeles Fevereiro 10 1988 Depois Tem aqui Com a rádio Wnew FM De Nova York Que essa foto Me traz um trauma Tremendo Porque eu tinha ganhado Da gravadora De divulgação Um pôster Um pôster importado De divulgação Com essa foto aqui Eu morava numa casa E Uma casa boa Tinha um Um sótão Uma A parte Ali do telhado E entrou água Numa Por uma telha E eu tinha botado Esse pôster aqui Aquele outro Do John Conn O Kate Richards E o Eric Clapton No Rock and Roll Circus E molharam os pôsteres E eu perdi o pôster Aí eu fiquei indignado Porque não é um pôster fácil de achar E eu também Nessa série aqui Realmente eu dei muito azar Eu tinha um bottom Com a capa do disco Também Que foi dado E eu também Por que eu não uso mais esses bottom Por causa disso Uma coisa que a gente não prende direito Pronto Já era Eu tô falando aqui Um pouco fora da câmera Deixa eu me apoiar aqui Ó Esse aqui é um CD Com entrevistas também Um DVD Com entrevistas Com programas De TV Jornalistas E tal Né Aqui esse aqui fala sobre O filme A Vida de George Né Que tem um Pessoal do Monty Python ali Até o O visual é muito parecido com a A chamada A Vida de Brian Pois Mais aqui Cenas Que ficaram de fora do God Mom Issa No New Do clipe Né Mostra eles N Uns trailer Mostra um monte De De bastidores Né Pois nos arquivos Aí Entrevistas As versões Né Do God Mom Issa No New Teve duas versões De vídeo Né Tem Mais notícias Sobre o O disco em si Entrevistas Mas tudo Tudo é bootleg Viu pessoal Não é um DVD oficial Programas de TV Aqui também Tem até uns Traveling Boys Aqui Mas tem muita Coisa legal Aqui Tudo nessa época Tá Então é isso Tá Espero que você tenha gostado E Tem muita coisa legal Esse disco aí Eu gosto muito desse disco Acho que Não tem quem Que não goste Tá bom Um abraço Só